Bom gente, nesse vídeo eu vou falar sobre um conto chamado Contrabandista, que foi escrito pelo autor João Simões Lopes Neto, um autor muito conhecido no Rio Grande do Sul, muito importante dentro da literatura pré-moderna. Então, o que vocês vão ver nesse vídeo? Vou falar sobre a estrutura do conto, a interpretação do conto, falar um pouquinho do escritor e também fazer um resumo sobre o conto. Então, gente, vou começar falando sobre o autor e as características em geral ali do conto. Bom, quem é o autor? O João Simões Lopes Neto, então autor gaúcho, que vai falar sobre as histórias do Rio Grande do Sul, ele vai trazer para dentro dos contos a oralidade da região sul, os dialetos da região sul, mas ao mesmo tempo ele vai conseguir misturar, então, essa questão do regionalismo da região sul com a norma culta. Então, vocês vão perceber que ele coloca as gírias, os dialetos ali do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo o texto é muito bem escrito, ele segue muito essa questão da norma ali, da norma culta. Ele, então, faz parte do movimento literário pré-moderno, ele é um autor do pré-modernismo, falar sobre essa questão do regionalismo do Rio Grande do Sul. Esse conto contrabandista, ele é publicado dentro de um livro do João Simões Lopes Neto chamado Contos Gauchescos, um livro de 1912, que tem 19 contos. E dentro dessa obra, a gente tem um narrador chamado Blau Nunes, que é um vaqueano, um velho vaqueano. E o Blau Nunes é que vai narrar todos os contos. Contos Gauchescos, inclusive, o Blau Nunes é o narrador do conto Contrabandista. Contrabandista é o nome do conto. Também no conto a gente vai perceber que tem muitas informações históricas, fala sobre a guerra das missões, guerra dos farrapos, fala sobre o contexto histórico do Rio Grande do Sul e com relação ao rei, as regras que o rei impõe ali para a região sul. Então, é isso. Bom, quanto à estrutura do conto, a gente tem um narrador em primeira pessoa, que é o Blau Nunes, que vai nos contar a história. O local é o interior do Rio Grande do Sul. Como é que ele diz aqui? É um arranchamento. É no arranchamento do Jango Jorge que vai se passar a história. O que é um arranchamento? É uma chácara? É um sítio? É um rancho? O tempo em que se passa a história são dois dias. Os personagens, então, a gente tem o Blau Nunes, o Jango Jorge, a filha dele, são os principais, os principais personagens ali que participam ali do conto. Bom, o enredo, gente, é o casamento da filha do Jango Jorge. Esse é o enredo. A partir disso, o Blau Nunes vai contar toda a história. O Jango Jorge é um contrabandista antigo. Ele contrabandeia mercadorias do Rio Grande do Sul para o Paraguai e também contrabandeia mercadorias dentro do Rio Grande do Sul. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar do conto, vou fazer um resumo aqui do conto, breve resumo do conto. Bom, o conto, então, como eu falei, contrabandista, vai ter como tema central, história central ali, o casamento da filha do Jango Jorge. Quem que é o Jango Jorge? É um antigo, é um contrabandista. Então, a história começa da seguinte maneira. Primeiro, o Simões Lopes Neto vai nos apresentar, vai nos descrever o protagonista, que é o Jango Jorge. Então, ele descreve ali que o Jango Jorge já tinha 90 anos, das antigas, né, contrabandista das antigas. Era um gaúcho desabotinado. Então, aqui a gente já começa a perceber a linguagem ali do Rio Grande do Sul que ele traz para dentro desse conto, né? Esse gaúcho desabotinado levou a existência inteira a cruzar os campos da fronteira. Então, ele está contando a história, o modo de vida do Jango Jorge. Foi sempre um gaúcho quebralhão e despilchado sempre, por ser muito de mãos abertas. Uma metáfora aí para uma pessoa que é pobre, um gaúcho quebralhão, e despilchado sempre, sempre sem dinheiro, porque ele era muito mão aberta, ele era muito bondoso, ele não podia ter dinheiro que ele distribuía com as pessoas. Bom, então, ele apresenta ali o nosso protagonista, né? E logo em seguida, o Blau Nunes já entra na história. O Blau Nunes ali, que é o nosso narrador, já entra na história dele e diz Ah, aqui há poucos anos, coitado, pousei no arranjamento dele, casado ou de outro jeito, estava afamilhado. Então, ele conta, né, que ele era um homem muito, como é que eu vou dizer, conhecido ali no meio dos contrabandistas, muito benquisto, e ele diz aqui que foi do esquadrão do general José de Abreu, que participou da batalha do Itusaíngo. Então, ele descreve esse homem que teve um certo tipo de sucesso durante o período ali, que ele era contrabandista, quando ele era mais novo, mas que agora ele estava afamilhado, então ele está mais velho, então ele parou de fazer esse tipo de serviço. Então, fala aqui, ele descreve a família dele, o Blau Nunes começa a descrever a família dele, a mulher dele, os filhos, mas que tinha uma filha, uma moça, que era filha única, que era, como é que ele diz aqui, que era o Santo Antoninho, onde te porei. Então, era o dodói, era o xodó da família, aquela moça, e ela estava noiva, ela ia casar. Então, o Blau Nunes conta que, nesse meio tempo que ele está lá na casa, no rancho do Jango Jorge, chega o noivo, o Jango Jorge sai de madrugada, na madrugada seguinte, para ir buscar o choval da filha. Flores de laranjeira, vestido branco, sapato branco, velga, grinalda. E daí ele começa a contar, o Blau Nunes começa a contar sobre os contrabandos que ocorriam no Rio Grande do Sul. Daí ele começa a contar, nessa terra do Rio Grande sempre se contrabandeou, desde antes da tomada das missões, desde em antes das tomadas das missões, a questão da oralidade, né? Então, daí, em seguida, ele começa, ah, naqueles tempos, o que se fazia era sem malícia. Então, ele vai contar histórias sobre contrabando na região, o comércio entre o Brasil e a fronteira do Brasil-Paraguai, fala sobre os mascates, sobre as imposições do rei, do governo com relação à região sul, fala da guerra das missões, ocupação do Rio Grande do Sul. Aí, ele tem um trecho aqui que ele fala, as ordens do rei, que as ordens do rei focavam a população. Ele diz, agora imagine vanser se a gente lá de dentro podia andar com tantas etiquetas e pedindo louvado para se defender, para se divertir e para luxar. O tal rei nosso senhor não se enxergava mesmo. E logo com quem? Com a gauchada. Então, ele tá falando aqui que tinha algumas regras ali impostas pelo rei, que eram as seguintes, não podia comprar jogo de baralho se não fosse produzido pela gráfica ali do rei, não podia comprar pólvora. Então, tinha um monte de regra que os contrabandistas e o povo em geral ali burlavam. E ele tá contando isso. Conta ali sobre o contrabando do Brasil e Paraguai, a história de, ele fala que nem buscar pólvora, balas para as pedreneiras, cartas de jogo e prendas de ouro para as mulheres e preparas de prata para os reis. E ninguém pagava dízimo dessas coisas. Então, o rei queria que eles pagassem um valor como se fosse um imposto para tudo que fosse negociado. O contrabandista, ele burlava essa regra. Então, eles eram perseguidos, né? Preciso dizer que eles eram caçados. Aí, ele fala aqui que veio a Guerra dos Farrapos, depois vieram as Califórnias do Chico Pedro, depois a Guerra dos Rosas. Aí, inundou-se a fronteira da província de espanhóis e gringos emigrados. Então, ele conta, né? Que mesmo com tantas regras assim, não se lidava com papéis, nem contas de coisas. Era só levantar os volumes, encangalhar, tocar e entregar. Nesse meio tempo, rompeu a Guerra dos Paraguais, que ele tá falando. Aí, ele fala mais um pouco sobre o contrabando e diz, o Jango Jorge foi maioral nesses estropícios contra a banda. Desde o Moço até a Horta, na Hora da Horta. A Hora da Morte, eu vi. Então, ele termina de contar as façanhas ali do Jango Jorge. Volta pra história do casamento, que o Jango Jorge não tinha aparecido até agora. Até aquele momento, já o noivo já tava pronto, o padre já tava pronto, a mesa já tava posta, já tava amanhecendo. Ele não chegava nunca com o enxoval da noiva. A noiva já tava chorando no quarto, porque o pai não chegava nunca com aquele enxoval. Aí, lá pelas tantas, a mãe da noiva pede pros outros filhos ir olhar se o pai tá chegando com o enxoval, porque ele já tá atrasado, né? E já era tarde, já era bem de tardezinho, já tinha entardecido, eles tinham que fazer a festa de casamento, estavam todos convidados ali. Aí, os meninos falaram, aí vem o Jango Jorge com mais gente. Aí, eles ficaram tudo uriçados. E, quando chega essa comitiva com o Jango Jorge, eles descem do cavalo o corpo do Jango Jorge. E que ainda tava, assim, com o pala, que é uma roupa, assim, que se usa no frio, que é a gasalha, tipo um casaco, só que um casaco grande, sem botão, que bota por cima, assim, bota num buraco, encheu o buraco da cabeça. E o Jango Jorge morto. E daí, então, uma das pessoas que tava nessa comitiva conta, né? O guarda nos deu em cima, tomou os cargueiros. E mataram o capitão. Porque ele avançou sozinho pra mula ponteira e suspendeu um pacote que vinha solto. E ainda amarrou no corpo. Aí, foi que o crivaram de balas parado os ordinários. Tivemos que brigar pra tomar o corpo. Aí, a mãe da noiva vai até o marido, porque eles colocam o marido em cima do sofá, que tava todo arrumado pros noivos, né? Que era o trono dos noivos, que nem diz o autor aqui. Ela pega aquele pacote que tava no corpo do marido, abre e vê que era o vestido branco da filha, os sapatos brancos, o véu branco, as flores de laranjeira, tudo numa plastada de sangue, diz aqui. Tudo manchado de vermelho, toda a alvura daquelas coisas bonitas, como que bordada de colorado, num padrão esquisito de feitiços estrambólicos. Como flores de cardo, soferim, esmagadas a casco de bagual. Então, rompeu o choro na casa toda. Então, gente, dentro da literatura, é uma das cenas mais, assim, tristes. Porque, então, aquele pai que saiu pra buscar a roupa da filha, que tava se casando, então, a roupa de noiva, né? O vestido de noiva, chega morto com o vestido de noiva nos braços, todo ensanguentado. E, então, o final, ali, do Jango Jorge, né? Que morre, mas, mesmo assim, traz o presente da noiva. Porque, quando os guardas pegam a comitiva, eles tentam tirar esse pacote dele, ele não deixa. E eles acabam alvejando ele, matando ele, né? E termina assim o conto, então. Então, rompeu o choro na casa toda, porque acabou a festa, né? Tem um trecho, até, que eles dizem aqui, quer ver? Eles dizem assim, ó. Ninguém perguntou nada, ninguém informou de nada, todos entenderam tudo, que a festa estava acabada e a tristeza começada. Acabou o casamento da guria, acabou a vida da família, ele morreu. E fica aí, então, a análise do conto contrabandista do João Simões Lopes Neto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam. Curtam aqui o vídeo, deixem o seu gostei, se inscrevam, ativem o sininho, comentem, compartilhem. Se tiver alguma pergunta, façam aí nos comentários que eu respondo. E agradeço que ficou até o final do vídeo. Último recadinho para aqueles que querem contribuir financeiramente aí para o canal, ajudar esse trabalho, né? Continuar. Podem fazer isso com transferência bancária pela chave do Pix. Vai lá no aplicativo do teu banco, seleciona transferências com chave do Pix, copia e cola a chave do Pix que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e transfere o valor. quem quiser colaborar com o Boteco pagando com cartão de crédito e boleto bancário, vai aqui no link do site de apoio coletivo após e escolhe lá a forma de pagamento, o valor que quer transferir, tudo certo. Bom, gente, então, dito isso, eu vou parando por aqui. Obrigada quem ficou até o final do vídeo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.